Salve, pessoal viu rapaziada? Tudo bem com vocês? E aí gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje sem muito lero lero pra vocês, eu vou aqui mais ou menos explicar o porquê que eu tava postando algumas coisas no meu Instagram e eu postei que tem dias, por exemplo, como hoje, que eu vou pra academia e não faço esteira e as pessoas sabem que eu tô fazendo academia em si pra perca de peso e aí tem muito aquele mito que musculação não emagrece, que o que emagrece é exercício aeróbico, cardio, enfim e aí eu vou explicar pra vocês porquê que isso muitas vezes se trata de um mito se você quiser saber, sem lero lero, jogo rápido, porque como nós é nós não tem porquê ficar fazendo vídeo de 20 minutos pra explicar um negócio que eu posso explicar em poucos beleza? Então vamos lá o nosso corpo, não sei se vocês já viram, é aquelas imagens que mostram assim uma pessoa de 90 quilos com 10% de gordura corporal, que é um cara bem magro e um cara com 90 quilos que tem um buchinho, isso aqui, pá beleza, o que que acontece? quando você tem 90 quilos e você tem um percentual de gordura bem baixo você tem mais músculos, o seu corpo pra você manter aquilo, vamos supor vou usar 90 quilos magro e 90 quilos gordo pra você manter o 90 quilos magro, você precisa comer muito mais do que pra manter o 90 quilos gordo porque quando você faz 90 quilos magro, na maioria das vezes você faz o que? você faz musculação, você tem uma vida mais ativa, certo? e já no 90 quilos gordo, você é uma pessoa mais sedentária ou sendo, você não se exercita tanto entre outras diversas questões, porque tipo assim, o cardio ele é muito importante ele é muito importante sim, porque o cardio ele vai fazer o que? vai fazer você ter um gasto calórico maior você tendo um gasto calórico maior, vamos supor, você gastou 400 calorias ali naquele negócio que você tava fazendo você perdeu 400 calorias porém, o cardio ele não vai fazer com que seu corpo se torne mais musculoso, claro ele talvez vai ter um fortalecimento maior das suas coxas, essas questões aí quando você faz a musculação, vai acontecer essa questão que eu te expliquei, que é o que? você vai gerar mais músculos e o seu corpo pra manter um músculo, ele é muito mais exigido do que pra manter gordura então o cardio é sim importante, porém, vamos supor, você pega lá, você chega na academia a academia é sempre na área das esteiras, na área da bicicleta lá, ela tá lotada de gordura por quê? porque, o que acontece? vamos supor, ele vai lá, eles fazem os exercícios deles, perdem 300 calorias por dia aí vamos supor que ele não vai na academia, ele vai na academia na segunda, quinta, não vai na sexta, no sábado e no domingo ele tá isso aqui, na sexta, sábado e no domingo faz o que? já estagnar tudo, certo? então, por isso que é muito importante o papel da musculação porque a musculação, ela vai fazer sim você perder calorias porque você tem um gasto energético pra fazer tudo aquilo, levantar peso porém, também, ela faz com que você gere músculos e pro seu corpo manter músculo, é difícil ele demanda um gasto calórico também então, o que que eu explico novamente? o cardio, aeróbico, esteira, enfim, ele vai fazer você perder calorias porém, naquele momento que você está fazendo, no pós, não, entendeu? já a musculação, sim o que que acontece? por exemplo, hoje, eu vou pegar e vou, eu tenho só uma hora pra treinar se você for conversar com a maioria das pessoas, que ela não pensar que é pra perder peso elas vão falar, beleza, vou fazer uma hora de cardio porém, não, é melhor, eu acho, nesse caso, você fazer uma hora de musculação do que uma hora de cardio porque, tipo assim, na musculação, você vai ter um gasto porque você vai precisar de energia pra fazer os exercícios porém, você vai estar fazendo o que? gerando musculatura então, a longo prazo, funciona mais, entendeu? rapaziada, estou eu aqui editando o nosso belíssimo vídeo é, nossa câmera voltou a funcionar, moleque, graças a Deus em compensação, meu celular quebrou perco, mas pelo menos temos a câmera vocês terão um vídeo, se eu poderia dar ideia nas minasinhas no WhatsApp? não, mas pelo menos vocês terão um vídeo olha o que mais importante então, já vamos ver uma pequena tragédia aí, né? eu estou aqui editando o videozinho, né? esse videozinho que vocês estão assistindo e como vocês podem ver, tá ligado? olha, olha só, olha só esse videozinho aqui, que é o vídeo que a gente teria que colocar olha ele reproduzindo, olha ele reproduzindo então, cheguei aqui na academia só temos áudio, como vocês podem ver eu estava lá na academia mas ela tem de bíceps e costa, tá ligado? mas aí deu ruim então, eu vou continuar o vídeo para vocês daqui então, o que acontece? espero que tenha ajudado para vocês entenderem que é o seguinte você pode ter 90kg sendo gordo e sendo magro porém, quando você tem 90kg magro, musculoso assim, olha, olha o bíceps do pai, olha o Armando olha o moleque brincadeira, parecendo idiota mas então, quando você tem 90kg você tem músculo e 90kg você tem gordura para o seu corpo manter aquela musculatura é muito mais trabalhoso do que manter gordura então, isso demanda mais energia então, quando você constitui musculatura para o seu corpo é mais difícil manter então, por isso eu digo assim você vai ter uma hora para treinar e você pergunta assim para mim Léo, o que eu faço? se eu faço cardio, aeróbico, enfim tem uma pequena diferença se vocês quiserem eu explico em um outro vídeo ou eu faço musculação faz musculação porque a musculação ela vai demandar um gasto energético para você fazer força talvez não tanto que demandaria no cardio porém, ela vai ajudar você a construir musculatura você vai hipertrofiar você vai lesionar seus músculos seu corpo vai ter que reconstruir isso reconstruindo ele vai gastando energia e você vai ficar maior ficando maior seu corpo vai ter que gastar mais energia para não ter aquilo então é isso, beleza? ó, está aí meu instagram não se esquece de seguir meu instagram porque lá você vai acompanhar tudo da minha vidinha o que eu posto no meu caso e é isso aí não se esquece de deixar aquele like se te ajudou se você tem alguma sugestão de vídeo deixa aí embaixo não se esquece de se inscrever e aí estamos juntos valeu, fala tchau 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 tchau